Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda é a favor de todos os projetos de resolução aqui apresentados para abolir as portagens nas diversas vias. No tempo que me resta, vou apenas falar no projeto de resolução que o Bloco aqui apresenta para abolir as portagens na via do Infante, com esta sessão 9 vezes que o Bloco de Esquerda aqui apresenta para abolir as portagens no Algarve. Propostas sempre inviabilizadas por PS, PSD e CDS. Srs. Deputados do PSD e do CDS, chegou a hora de se redimirem. Será que vão novamente votar contra o Algarve, votando a favor da manutenção das portagens? Srs. Deputados, neste momento, como se sabe, e segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os acidentes são muitos no Algarve. São mais de 10 mil acidentes por ano, com uma média de 35 vítimas mortais e 185 feridos graves. E sempre a aumentar, grande parte na Estrada Nacional 125, considerada a estrada da morte. Para além dos polígios económicos, para além dos polígios à mobilidade, é de facto esta tragédia imensa que se passa no Algarve. E neste momento, Srs. Deputados, é a altura de votar a favor deste projeto de resolução, se quiserem estar a favor do Algarve e das suas populações. Se não quiserem, então votem contra este projeto. E não se esqueçam, particularmente, os Srs. Deputados do PS. O Sr. Primeiro-Ministro, antes das eleições legislativas, na altura, prometeu acabar com os deputados do Algarve. Ainda não cumpriu a palavra. Além de ter prometido também abolir as deputagens nas vias do interior. É a altura, de facto, de cumprir a palavra dada. A palavra dada deverá ser palavra honrada. Muito obrigado.